Os boinas azuis, alguém tinha pedido no chat, então toma, 21, 100 metros rasos, poragido da justiça, bem curtinho o vídeo, agora que eu vi, 3 minutos e 40, 3 minutos, vamos ver, acho que vai correr a pé. A gente vai prosseguir lá pra ver se eles realizam uma abordagem. A gente vai prosseguir com bastante cautela lá, tá? Porque esses caras, da última vez a gente pegou uma pistola lá perto, com dois, então eles têm arma, então a gente vai tomar cuidado. Região ali, complicada. Tem um bizu já. Ele já tem toda a informação, né? Só vão pra tentar dar o bote mesmo no carro. É. Lembrando que dá pra dar o bote em frente, mas vai chamar muita atenção, ok? Se ele estiver andando, é melhor fazer o acompanhamento devagar. É. Ai, que papalhinho. Vai ter que ver se o cara tá dentro também, entendeu? Parece que tá indo sozinho, só nessa vetora aí, no retrovisor não vi nenhuma outra atrás. Não, sozinho. Redishou aqui, ó. Ok, what's up? Olha, o que é isso? É branco? É o carro. Ih, já correu. 100 metros rasos na modalidade foragido da justiça. Ixi, Maria. Deu ruim. Olha lá, vem. A polícia tá bom dele. Prepara o que isso. Vem cá, vem cá! Oi, merda. Desespero, né? É. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Perdeu! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O que é o outro? Vai ser a rota, pode correr. Satanás! Oh, 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 oh! Paisano, tipo P2, talvez? Tipo P2, é um polícia paisano. Tem várias de atura aí. É, agora. Chegou as outras ali. É, tava fazendo cerco, né? Caramba, velho. Chá, muda, segura! Perdeu, beleza? Perdeu, beleza? Segura, segura, segura! Tá ferido, Jô? Tá ferido? Levante. Tem algum outro? Só esse correu, né? Eu só vi um correndo. Foi sozinho no carro. Sim. Vamos ver se vai falar pelo que que foi. O que que tá pedido. O carro, o carro! Segura, entra, entra! E a guarda também, não? O barbão? É, alguém tinha falado no chat. Guarda pode. Em algumas cidades aí, a guarda pode. Usa barba. Olha lá o carrinho. Será que tem alguma coisa dentro do carro? Ah, vai ter, né? Arruma aí? Eu ia puxar o carro por lá. Beleza. Todo mundo bem aí? Todo mundo bem? Já. Não tem nada. Beleza. Tirar o carro daqui? Ele consegue. Trabalho. Previdos lá? Para lá. Forte. Vamos lá. Vamos pegar o carro da lá. Não, já pegamos já. Já pegamos. Meu avô. Estava comandado em prisão. Tentou vazar. Não deu boa. Não falou do quê, caralho? Não falou, pô. Não falou. Por que que tava pedido? Que que era? Não falou. Não falou, caralho. Não falou, caralho. Não falou, caralho. Vamos lá. Obrigado.